Palavras A distância entre palavras As dores embriagadas No compasso a solidão Estradas Os rumores das estradas Pra sentir a tua alma Saciar minha paixão Sentir o medo de estar me entregando A seus braços e assim está errando Um coração que sorri está chorando Eu me sento Eu me sento